Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ano de 2010. Com certeza, janeiro é mês de férias e muitos de nós optamos em passar esses dias de lazer e descanso na praia. Eu estou aqui no litoral do Paraná, na praia de Caio Bá, e hoje vamos passar para vocês etiquetas à praia. Hum, quero começar com um assunto muito importante, que é como prevenir e como cuidar do lixo que nós humanos produzimos. É verdade. Junto com o seu guarda-sol, com o seu protetor solar, com a sua canga, não esqueça de trazer uma sacolinha. É verdade. A areia não merece nem bitucas de cigarro, nem espigas de milho, nem latinhas. Então recolha todo o lixo que você produzir enquanto estiver na areia. As pessoas que convivem conosco não são obrigadas a conviver com o nosso lixo. A praia é um lugar democrático, onde vêm pessoas de todas as classes, de todas as religiões, de todas as cores. Mas o mais importante é que todas elas tenham sim muita educação. Outra dica de etiqueta à praia é para você que tem um baixinho, que é mamãe, que é vovó, nada de ficar gritando com as crianças. Esse barulho delicioso do mar vai fazer com que elas não escutem que você a está chamando de longe. Então sempre que quiser chamar o baixinho para perto de você, vá até ele. Não adianta ficar gritando. Você pode sim incomodar o seu vizinho ao lado. Outra dica, já que falamos de barulho, nada de trazer som para a praia. Por favor, ninguém quer e merece ouvir o som que você está afim. No máximo, um som baixinho dentro da sua barraca, que não perturbe o seu vizinho. É verdade. Muitas pessoas acham porque é um lugar democrático e é um lugar livre para todos, que pode curtir o som altíssimo. Enfim, você acaba atrapalhando os seus vizinhos. Falamos em baixinhos e esqueci de dar uma dica muito importante, já que conversamos com vários salva-vidas aqui. O lugar de boias é somente em piscinas. Nada de colocar boias nos seus pequeninos. Isso pode ser muito perigoso. A criança se sente segura e acha que pode ir mais para o fundo. Aqui na praia, para brincar, somente pranchas, boias onde a criança flutua, são perigosas. Falamos em brincadeiras? Vamos dar outra grande dica. Você gosta de frescobol, de vôlei na areia? Tem lugar próprio para isso, meu amigo? É verdade. Nada de ficar jogando frescobol ao lado do seu vizinho que está tomando sol. Procure fazer, praticar esse tipo de esporte, bem cedinho ou ao entardecer, e mais próximo possível do mar, na beira do mar. Porque aí vai evitar que a bola saia pingando e bata em alguém que está em uma barraca, tentando descansar ou lendo um bom livro. Aqui na praia também, é lugar no calçadão, principalmente aqui em Caiobá, onde as pessoas adoram passear nessa orla linda. Dos atletas de férias, atletas de temporada. Ah, vamos combinar? Se você não tem essa prática, nada de sair correndo no sol do meio-dia, nada de achar que vai querer emagrecer tudo aquilo que você adquiriu, todos aqueles quilos que você adquiriu durante o ano, em uma semana, 10 ou 15 dias de praia. Pratique esporte sim, com tolerância, isso. No horário certo, não esqueça o filtro solar, evite o sol forte das 11 às 3 da tarde, e nada de sair se esforçando demais. Você pode sim, é acabar com a sua praia. Tome muito cuidado. Independente em qual litoral você vai, ou se é para uma casa de campo, aproveite muito as suas férias. Não esqueça essas dicas preciosas. Os seus direitos terminam, quando começam, os dos outros. Então curta, aproveite com a sua família, com os seus amigos, respeitando sempre quem está ao seu lado. Eu sou a Fabiana, estou em Caiobá, visto armazém moda praia, e convido você a se divertir nessa temporada, mas com etiqueta e com delicadeza. Um beijo a todos e até a próxima matéria.